O que é isso? E conta, como foi? Nossa, foi muito surreal. Ele foi de verdade. Ele foi de verdade. Ele foi de verdade. O que você amarrou na mão do Dany? Fala. Eu amarrei uma pulseira que comprou lá em Minas. Foi um argentino que fez, era verde e amarela. E ele deixou eu amarrar, ele não está acreditando. Qual deles é o mais legal, mais cheiroso, mais bonito? O mais cheiroso eu estou em dúvida. Entre o Tom e o Doug, tanto não tem. A não ser o cheirinho. O mais bonito, pessoalmente. O mais bonito, pessoalmente, o Tom. Cara, mentira, eu achei o Dany. Não, Dany. Ai, todos, não tem como falar. Não sei o Dany.